Música Vendo a música daquela época que tu começou a escutar ali Imagino que a gente começa a ter um tino de ouvido, o que? 3, 4, 5 anos? É, talvez, não sei Minha filha tem 5 anos e já canta finadinho Pois é, imagina Aí tu imagina O que que faltaria na nossa música hoje? Ou a gente tem aquela mesma qualidade Dos teus 4, 5 anos Pra gurizada que tá vindo hoje, essas crianças de hoje Ah, pros que estão começando? É A nossa música estaria no mesmo padrão Das antigas, tu dizes? Isso, isso Eu acho que a nossa música tá em construção ainda, Daniel Honestamente te dizendo A música gaúcha A nossa música do Rio Grande do Sul aqui Ela é proveniente de muitos lugares Na verdade, ela é uma mistura, né? A gente pega um pouco da Argentina Um pouco do Uruguai E um pouco dessa colonização europeia Que nós temos aqui no Rio Grande do Sul Cada região tem uma... vem de um lado, né? Os italianos, os alemães, enfim Se tu for analisar Desde o Pedro Raimundo pra cá Pedro Raimundo, Bertucci E aí começou toda Se a gente falar da música de baile Ou se a gente falar da música nativista A grande maioria desses criadores, precursores da nossa música Estariam vivos, né? Tu viu? Foi o Oneide que faleceu agora, faz o quê? Foi o Oneide ou foi o Adelar que faleceu agora? Uns dois, três anos atrás? O Adelar? O Adelar O Oneide já faleceu faz mais tempo, sim Mas o Adelar Que foi o, né? O Adelar e o Oneide Que foram os precursores do baile, né? Depois do Pedro Raimundo Ou seja, ele faleceu agora O Noel Se não tivesse morrido de maneira tão precoce O Noel, o Senair estariam vivos Estariam aí, é Teriam 80 anos, talvez A nossa música É uma música muito jovem Ainda Se tu parar pra pensar que a Bossa Nova, por exemplo Que é considerada a música brasileira mais atual Entre aspas Tem 70 anos Ela é mais antiga que a nossa música gaúcha Se tu for parar pra analisar Dessa forma É, e numa questão histórica Estaria certo, né? Porque começou de lá pra cá, né? Exatamente O que que eu acho que a geração nova Tem que ter atenção? E agora não, né? Quem sou eu pra dizer se tá melhor ou se tá pior? Eu acho que cada um vai caminhando Como eu disse, nem sempre caminhar pra frente é evoluir E nem sempre regredir também, né? É, enfim Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente faz uma música Em conhecer as raízes daquilo Conhecer aonde aquilo nasceu Mesmo, sabe? Então, por exemplo, antes você falou do Amaro Pérez Por exemplo, um grande abraço pro Amaro Ele não deve me conhecer pessoalmente Mas eu admiro muito Como eu escutei muito o Oscarzinho Como eu escutei muito o Luiz Cardoso Como eu escutei muito o Lucianel Que é o meu grande mestre Mas como eu escutei muito o Osmar Carvalho Como eu escutei muito o Beto Caetano Como eu escutei muito esses caras Que fizeram, que deram a cara pro nosso negócio E, obviamente, através do meu pai Meu pai escutava muito os Bertucci Os Mirins Então, meu pai era louco pelos Mirins Gildo de Freitas O próprio Francisco Vargas Ali onde nasceu a coisa, sabe? A coisa nasceu aqui Então, eu me criei ouvindo isso Hoje em dia, quando eu vejo a gurizada mais nova Percebo que eles começaram da metade em diante Sabe? E quando tu vai mesmo Enxergar A música parece que tá faltando uma coisinha E não tô generalizando, é óbvio Tem muita gente Mas quando falta uma coisinha Tu pode ter certeza que ele ainda não foi lá Nesses, não cavocou ainda na raiz da coisa Ou seria, uns passinhos pra trás na história musical Pra conhecer mais, né? Exatamente Eu digo, ah, tu vai tocar samba Tu tem que ouvir os atuais Os músicos atuais, é óbvio Mas tu tem que ouvir o Noel Rosa O cara que começou lá O Pixinguinha A origem, né? Exatamente Tu tem que beber da fonte ali também Exatamente Chiquinha Gonzaga Tu tem que ouvir lá Tu tem que ouvir o Pedro Raimundo Tu tem que entender De onde é que veio aqui É isso aí De onde é que veio aquilo Por exemplo, muita gente não sabe Mas os Bertuzzi, por exemplo Iam gravar em São Paulo Na gravadora Na época Os músicos que acompanhavam Os Bertuzzi Eram músicos de lá Não eram músicos daqui Isso aí Então quem acompanhava os Bertuzzi Eram os regionais de choro Então, ah, a história Ah, mas tinha cavaquinho Nas músicas Nas vaneiras antigas Claro, era um regional de choro Sete cordas E aço Cavaquinho Violão de seis Pandeiro Afuxê Era aquilo Era aquilo que os caras tocavam Era isso Justo Eram dois acordeonistas daqui Da Serra Gaúcho Sentado na frente Num regional de choro Tocando E daí que veio O nosso sotaque Tu entende? E nos LPs Saiu alguma coisa Como o Chorinho Campeiro Samba Campeiro Claro Os próprios LPs Dos Bertuzzi Os próprios bordões De violão Ah, o bordão Isso é sete cordas Isso é choro Isso é choro É linha de samba De choro